Música Os vereadores que compõem a Comissão de Saúde da Câmara receberam representantes da Comunidade Terapêutica Fazenda do Senhor Jesus, do Pacto e do Gaia, grupos de apoio à recuperação e ressocialização de dependentes químicos. Durante a reunião da quinta-feira, dia 7 de novembro, a assistente social Ângela Maria de Souza Lima, a médica Ceira da Rosa, a conselheira terapêutica Milene Scalco e o diretor da Fazenda do Senhor Jesus, Cláudio Lena, falaram sobre as atividades e as necessidades dos grupos de apoio. De acordo com eles, apesar de dispor de vagas para internação pelo consórcio intermunicipal de saúde, a atual administração municipal tem optado por encaminhar dependentes para internação em clínicas particulares de desintoxicação, a um custo bem mais elevado, sendo que nesses estabelecimentos não há acompanhamento do paciente após a alta. Conforme a médica Ceila Rosa, há uma divergência dos grupos de apoio em relação à abordagem da questão feita pelos Centros de Atenção Psicossocial do município, que estariam em completo desacordo com a Política Nacional de Saúde Mental. Outra queixa dos grupos e comunidades terapêuticas é a falta de diálogo com o Executivo, sendo que há mais de um ano tentam, sem sucesso, uma audiência com o Secretário Municipal da Saúde. Nós temos uma expectativa, porque faz tempo que a gente tenta uma reunião com o Prefeito, com a Secretária e não consegue. Temos a expectativa de que nos ouça e que entenda a questão da dependência química como um verdadeiro problema para a cidade. Eu acho que nós temos que pensar na recuperação do cidadão e não simplesmente pegar o cidadão e ir lá, ah, mas eu fiz a minha parte, paguei lá para ele ficar 21 dias. Não, nós temos que recuperar o cidadão. Eu acho que a minha expectativa é que a Prefeitura, o Poder Público entenda isso. O relato dos representantes dos grupos e comunidades terapêuticas chocou os integrantes da Comissão de Saúde da Câmara. Os vereadores Luciano Guerra, Marion Mortari, Pastora Lorena e Valdir Oliveira se comprometeram em buscar esclarecimentos do Executivo. Já nos próximos dias estará sendo agendada uma reunião com o Secretário da Saúde para aprofundar o debate e buscar soluções para a questão. Nós já tomamos a decisão, eu e os meus colegas vereadores, o mais breve possível, nós já vamos nessa semana entrar em contato com os órgãos competentes, que é a Secretaria de Saúde, as pessoas especializadas na saúde mental e a Secretaria de Ação Social. E vamos tentar também um contato, alguém que represente a Prefeitura, para que nós possamos chamar essas comunidades e tomar uma providência urgente. É muito sério o caso. As comunidades estão fazendo o que podem, o que podem e até o que não podem, mas nós como fiscalizadores precisamos também exigir, pedir ao poder público que possa dar a atenção necessária por parte da Prefeitura. E é isso que a comissão vai fazer.